Pende a reunião, aguardando a presença do nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece a presença do deputado João Leite e do deputado Coronel Sandro. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Passa-se a presença do trabalho do deputado João Leite, considerando o requerimento de autoria deste deputado. Tenha a palavra a vossa excelência. Deputado João Leite e deputado Coronel Sandro, deputado Coronel Sandro, de forma mais, eu diria, mais amiúde, tem também recebido diversas reclamações do nosso pessoal do interior do Estado. Eu digo policiais e bombeiros militares, pensionistas, esposas de militares, reclamando, deputado João Leite, da falta de convênios com laboratórios, com médicos, com dentistas. E isso vem causando um impacto muito grave na condição do tratamento da saúde de uma forma geral, seja a saúde e do ponto de vista também das questões dos convênios. Então, deputado João Leite, desde abril de 2020, que o Tesouro do Estado não repassa as obrigações do IPSM. Aquilo que a Lei Estadual 10.366, barra 90, no seu artigo 4º, determina. Portanto, apresento primeiro o requerimento. Seja realizada audiência pública para debater a deficiência na rede de atendimento de convênios do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Presidência, conforme a orientação da assessoria, nós retornaremos à leitura da abertura dos trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proporção da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proporções da comissão. Sobre a mesma requerimento e autoria desse deputado. Deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a deficiência de atendimento e convênios do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM, uma vez que inúmeras são as denúncias encaminhadas a este deputado em virtude da falta ou insuficiência de profissionais conveniados em todo o Estado. Destaca-se que esta comissão já realizou audiências públicas para tratar da situação financeira do IPSM e seus reflexos na promoção à atenção à saúde da família militar mineira, assim, diante da gravidade do exposto, quanto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento e para tanto requer ainda a convocação do secretário de Estado de Fazenda, da secretária de Estado de Planejamento e Gestão, do coronel PM e QOR, Fabiano Vilas Boas, diretor-geral do IPSM, e, como convidados, o coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, e o coronel BM Edgar Estevão Dacil. Esse é o primeiro requerimento. Obrigado. Segundo requerimento, deputado que se subscreve, requer de vossa excelência de eventos mentais, seja realizada audiência pública para esclarecer, com a presença do subsecretário de atendimento de sócio-educativo, Pedro Ruano Leocádio Dias, a motivação do memorando que proibiu os agentes de segurança de sócio-educativo de guardarem suas armas em seus armários pessoais nas unidades, assim como conhecer e indagar sobre medidas concretas realizadas e ou previstas pelo Estado para garantir aos mencionados servidores públicos o acautelamento do respectivo armamento. Ressalte-se que a Lei nº 23049, de 2018, reconheceu os agentes de segurança de sócio-educativo o porto de arma, sendo dever do Estado fornecer equipamentos seguros para a sua guarda, a citar cofres e intendências, assim diante, exposto, quanto com o apoio dos pares. Outro requerimento, deputado que se subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido por evidência para disponibilizar imediato uma viatura nova para a Delegacia de Polícia do município de Entre Rio de Minas, uma vez que o veículo atual se encontra parado há mais de dois anos. O outro requerimento, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, cópia do ofício 3386-2022, anexo, convite a auxiliar na convocação dos excedentes do concurso público da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Outro requerimento, seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais e à Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedido por evidência para que sejam apuradas em com brevidade denúncia de irregularidade na aplicação do teste de aptidão física previsto no edital SEJUSP 002-2021, concurso público para o provimento do cargo de carreira de agente de segurança penitenciário, ou melhor, do cargo de policiais penais, realizado pelo Instituto SELECOR no dia 17 de agosto a 2 de setembro de 2022. O outro requerimento, seja formulado voto e congratulações com os policiais militares no 56 BPM, pelo apoio e auxílio à família do terceiro sargento reformado Tarsídio Antunes Pedruso, que veio a óbito no dia 7 de agosto a 2022, na cidade de Itajubá. Em um momento tão difícil, os policiais militares, além de providenciar o fardamento para o assentamento, empenharam viaturas todo durante o velório e o cortejo. Outro requerimento, que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência, para que seja destinada com urgência uma viatura descaracterizada para uso exclusivo da Delegacia Especializada de Homicídio de Vespasiano. Outro requerimento, seja formulado voto e congratulações com os policiais militares responsáveis pelo salvamento de 10 pessoas, entre essas uma criança de 7 anos, que encontrava no interior de um edifício sem chamas, na cidade de Carangola, conforme o Redes Anexo, no dia 21 de setembro de 2022, após chamada pelo 190. Outro requerimento, que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência, para que seja destinada mais uma viatura para o destacamento PM de Feliz dos Santos, de modo a promover e otimizar o policiamento preventivo e extensivo. O destacamento PM de Feliz dos Santos, conto atualmente com sete policiais militares. Outro requerimento, seja realizada a audiência pública para debater a adoção do modelo de cogestão nas unidades do modelo do sócio educativo, bem como solicitar as providências cabíveis em relação aos seguintes pontos. Alimentação, qualidade das refeições ofertadas nas unidades para os servidores públicos, disparidade entre o valor empenhado pelas organizações sociais para fins de fornecimento de refeições e o Vale Alimentação, sobre alimentação servidores que não fizeram jus ao Vale e, portanto, fazem suas refeições nas unidades. Apontam que a comida é regrada, sem variedade, cada vez mais precária, tendo em vista que são ofertadas duas refeições adquiridas pelo menor preço e licitações, ao passo que o Vale Alimentação corresponde a R$ 20,00 diária. Viatura e utilização de veículos sem compartimento fechado, adequado ao transporte de menores. Neste ponto, destaca-se a decisão da Vale Inflacional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, que proibiu o transporte de menores em citados compartimentos. Desta forma, os adolescentes são levados no interior dos veículos, colocando a vida e a integridade física dos agentes sem risco. Espaço destinado aos servidores públicos. Na unidade da CIA, BH, por exemplo, a instalação não possui janelas dependentes de ventilação artificial. Ressalte-se ainda, por fim, que os itens acima relacionados, entre outros, decorrem de reclamações apresentadas a este deputado. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência para o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Requerimento, deputado Eli Grilo. Seja formulado o voto de congratulações com a doutora Mércia Leite Pinheiro de Ávila, delegada-geral de Polícia. Respondendo pela Delegacia Regional de Curvelo. Doutor Marconi Vieira Rocha, delegada de Polícia. Doutor Anderson Dantas Pereira, escrivão de Polícia. Frank Delis Pereira, Matheus Pires de Mello, Felipe Boaventura Mendes e Fabrício Carvalho Silva. Investigadores de Polícia. Além do período criminal, o Elton Lopes de Moura, pela notável atuação da equipe no dia 11 de novembro, que é de pós-informação repassada pela Polícia Civil do Estado de Rondônia, mostrando proatividade e personalismo, interceptou um veículo transportando o... Isso aqui não foi requerimento de minha autoria, não? Delegado Marconi? Eu acho que foi o mesmo requerimento. Obrigado. 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 Por tráfego interestadual de 50 quilos de cocaína, que também foram apreendidos. Votação, requerimento, senhores deputados com aprovação, permaneço com 50 aprovados. Deputado Coronel Sandro, Vossa Excelência está nos ouvindo neste momento? Deputado Coronel Sandro, Vossa Excelência está nos ouvindo neste momento? Deputado Coronel Sandro, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência, coloque votação por gentileza. Perfeito. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, pelo brilhante desempenho desenrolar de uma ocorrência de sequestro ocorrido no dia 21 de setembro do corrente ano do bairro Parque São Pedro, em Belo Horizonte, onde um homem manteve no interior da residência imposto de um revólver e de uma faca, mantendo seu iteado de sete anos e uma jovem de 23 anos como refém. É querendo que seja dada ciência dessa manifestação ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a moção de aplauso, também ao Comandante do BOP, Tenente-Coronel Alexandre de Paula, e a moção de aplauso seja registrada nos assentamentos funcionais dos policiais militares. Requerimento assinado é de autoria desde deputado e deputado João Leite. Vossa Excelência, a presidência passa a presidência à Vossa Excelência, para que a Vossa Excelência possa subeter o requerimento à votação. Obrigado, senhor presidente. Requerimento apresentado pelos deputados Sargento Rodrigues e deputado João Leite. E também, se puder, eu gostaria de assinar esse requerimento, mas é como se fosse minha autoria também, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento, os deputados que... Deputados... Pode ir. Permaneçam como estão. Sim. Está ouvindo aí? Estou ouvindo. Proclame o resultado. Sim. Assim, requerimento aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, deputado Coronel Sanda. A concordância... A iniciativa inicial foi do deputado João Leite, e compartilhou comigo aqui a autoria, que também foi compartilhada com Vossa Excelência. Portanto, o requerimento está assinado pelos três deputados. Deputado Coronel Sanda, indago a Vossa Excelência se deseja fazer alguma manifestação. Não, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecemos... Deputado Coronel Sandro, deputado João Leite. A presidência agradece a participação do deputado Coronel Sandro, que nos ajudou aqui a compor este coro e a aprovar. Agradecemos a presença também do deputado João Leite. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a levatura da ata e convoca a próxima reunião para a próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. A presidência encerra os trabalhos. Muito obrigado. E, cumprida ao enserrubado João Leite.